Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar na região dos Gerazenos logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro saindo de um cemitério foi ao seu encontro esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo nem mesmo com correntes muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras vendo Jesus de longe o endemoniado correu saiu de joelhos diante dele e gritou bem alto que tens a ver comigo Jesus filho do Deus Altíssimo eu te conjuro por Deus não me atormentes com efeito Jesus lhe dizia espírito impuro sai desse homem então Jesus perguntou qual é o teu nome o homem respondeu meu nome é Legião porque somos muitos e pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha o espírito impuro suplicou então manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos e toda manada mais ou menos uns dois mil porcos atirou-se monte abaixo para dentro do mar onde se afogou os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos e as pessoas foram ver o que havia acontecido elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado vestido e no seu perfeito juízo aquele mesmo que antes havia sido possuído pela legião e ficaram com medo os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles enquanto Jesus entrava de novo na barca o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que eu deixasse ficar com ele Jesus porém não permitiu entretanto lhe disse vai para casa para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados Jesus tem o poder sobre a enfermidade sobre a morte sobre o demônio sobre a natureza e hoje ele se mostra poderoso diante de uma ação do demônio e liberta aquele homem é doloroso que até hoje muitas vezes nós encontramos pessoas situações, grupos que gostam é duro dizer isso que chegam até a pretender cultuar o maligno é muito duro imaginar uma coisa dessas porque a pessoa perde o senso daquele bem com que nós todos fomos feitos fomos feitos para Deus e se tentados pelo demônio somos chamados a resistir bravamente às tentações e viver na verdade no bem buscando a Deus com todo o nosso coração queremos pedir que essa graça de libertação nos acompanhe durante essa nova semana que começa é palavra de vida eterna Música Música